Olá, a informática está aqui na sua televisão e este é o Rarsoft que traz as novidades do mundo digital pra você. E na nossa pauta, o item que não pode faltar é o game. E a dica quem dá é o Anderson Cardoso? Então a gente vai apresentar aquele jogo baseado no filme Avatar, do James Cameron. É um jogo diferente. Muito famoso. E quando o assunto é hardware, conte com o Rodrigo Nascimento. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Hamilton. Vamos aí ajudar o pessoal de casa. O Wagner, de Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. O Guilherme Serapião, de Taubaté. E o Marco Antônio, de Joinville. Beleza. E o mais novo integrante do Rarsoft é o Ayrton Gernet, que sempre traz as dicas pra ajudar você a entender melhor o seu computador. Tudo bem, Ayrton. Já não está mais tão novo assim. Já faz quase um ano, né? É, quase. Daqui a pouco vai fazer um ano. Mas é o mais novo, né? Ainda é o mais novo. Então tá, a gente vai falar sobre... Vai ter uma matéria hoje, né? Uma dica sobre o Memorium, né? Que é um álbum virtual, né? Gratuito. Legal. Que a pessoa pode montar de forma fácil pra disponibilizar suas fotos pros familiares. Memorium. Memorium. Pô, esse eu não conheço. Esse eu também vou aprender junto. Então, sejam bem-vindos ao Mundo da Informática na TV. O Rarsoft está começando. Mundo da Informática. Você está ligado no canal da informação. O Rarsoft está no ar e aqui você não é coadjuvante. Sua participação é fundamental. Então acesse o www.hstv.com.br e interaja com a gente. Rodrigo, o pessoal de casa está participando? Ah, está participando sim. Ele tem bastante perguntas no site. Quase não dá conta de responder. Quase não dá conta. É, às vezes demora um pouquinho porque é muita pergunta, né, gente? É só o Rodrigo... Tem os e-mails também, né? Hã? Tem os e-mails também, né? Tem os e-mails, né? Não é só no mural, pessoal. Muita gente manda por e-mail também. Então é só o Rodrigo, o Ayrton e o Anderson para responder, então... É só o Rodrigo e o Ayrton, né? O Anderson... É... Cara, tu nunca respondeu um e-mail até hoje. Está lá na caixa, lá, duzentos e cacetadas. É, mas no site ele posta. No site eu posto. Não, não, não. Mas lá no e-mail não tem um. Tá, vou deixar de não me interromper no meu bloco. É, o Marco Antônio Rocha, de Joinville, ele fala que ele comprou o Note do Intel Brass e ele travou e ele teve que desligar ele no botão de ligar mesmo, segurar o botão até desligar o Note, né? Depois disso ele ligou novamente e o micro dele está travando e até a hora que não reconhece mais o HD. Aí ele queria saber se... ele queria saber aqui... ele tem que colocar mais memória RAM para funcionar, o que que... se ele... porque ele apertou o botão e ele estragou o HD. Bom, é o seguinte, Marco Antônio, você apertar uma vez o botão e forçar o desligamento da CPU, não vai... isso não vai estragar, né? Mas fazer isso aí constantemente, é claro que com certeza vai dar... É, ele tem... na verdade, tu tem que entrar em contato com o fabricante, né? Ou com a assistência técnica. Talvez não seja novo o Note, né? É, mas mesmo assim, esses grandes fabricantes, esses grandes fabricantes, eles têm lojas espalhadas pelo país, né? Então, tem que descobrir qual é a assistência técnica da cidade dele, né? Ah, ele falou que ele teve que comprar um HD novo. Oi? Ele falou que ele teve que comprar um HD novo. Ele teve que comprar? Isso. Pois é, mas ele tem... mas quem orientou? Será que foi? Ou assistência técnica. Assistência técnica? Pois é, então é sinal que realmente precisou, mas tem que dar uma olhada lá. Agora, para ter queimado o HD dele, alguma interferência na rede elétrica, provavelmente ele deve ter tido, né? Então, ele tem que entrar lá, tem que procurar, né? Entrar no site da empresa e buscar lá as revendas autorizadas, né? Não adianta não levar em qualquer lugar, vai na revenda autorizada, né? Para dar a solução definitiva para o problema dele. Até porque problemas com computadores acontecem com todas as marcas, né? Já aconteceu com o HD. Com o HD é mais difícil porque ele vem da bateria e não de uma corrente alternada, que nem fica nas CPUs. Então, vamos mais uma aí, Rodrigo? O Wagner de Cachoeirinha. Olá, pessoal. Bah! Diz ele aqui. Estou esperando meu antivírus de brinde. Está difícil de ser contemplado. Aí tem que ver o software, o algoritmo do Anderson lá. Eu tenho uma dúvida com respeito à memória virtual do Windows. Em alguns fóruns já vi que é bom deixar desabilitada essa opção. No caso de ter bastante memória RAM. Ele disse aqui que tem 4 GB de RAM. Qual é a vantagem e desvantagem dela? Bom, a memória virtual, que é a memória swap, não só do Windows, mas de qualquer sistema operacional, né? Ela serve para... Ele cria um arquivo de paginação no disco rígido. E sempre que faltar essa... Sendo que precisar de memória por não ser suficiente ou por algum outro motivo, ele vai usar esse arquivo de paginação. É mais lento que a memória física. Só que desabilitar não é bom nunca. Mesmo você tendo 4 GB de RAM, que é pouco provável que você vá utilizar esses 4 GB, que vai ter algum pico que você vá utilizar esses 4 GB, desabilitar sempre não é recomendado, porque se algum dia isso acontecer, por mau uso ou por um aplicativo muito pesado, ele vai te gerar um erro na tela, vai travar o seu operacional. Pela azul, despeja uma hora física. Isso, vai gerar um erro na tela, vai travar o seu computador, vai te perder o que você estava fazendo. Então, sempre é bom deixar a memória swap, que na pior das hipóteses que você vai perceber, é a lentidão pela ser um arquivo de paginação em disco rígido e não memória mesmo, realmente. Beleza? É isso aí. Vamos para a próxima. O Guilherme Serapião. Boa noite. Eu estou com o Windows XP no meu computador e baixei a atualização do Service Pack 3. Me deu alguns problemas para instalar jogos e outros programas. Quando vou executar outros programas, dá erro na memória deles. Erro na maioria deles. Queria voltar ao Windows com o Service Pack 2. Tentei o desinstalador do Windows e não estava funcionando. Bom, é o seguinte, se ele foi lá e iniciar configurações, painel de controle, adicionar, remover programas e executou o desinstalador ali padrão do Windows, do Service Pack 3, o que ele pode fazer? Que geralmente quando vai fazer uma atualização de Service Pack ou atualização de update normal do Windows, ele cria um ponto de restauração. Então ele vai lá e iniciar programas, acessórios, ferramentas administrativas. Lá tem ponto de restauração do Windows. Clica ali e ele vai escolher a data. Ele vai ter que lembrar o dia por volta do dia que ele fez essa atualização, esse update. E ele vai lá, escolhe um dia anterior e faz a restauração. Mas ele vai criar sozinho, mas não está desabilitado? No Service Pack ele cria sozinho. Cria sozinho. As atualizações comuns... Agora um Service Pack passar, não dá mais para instalar jogo. É uma coisa que eu não tinha visto ainda. Como? Ele está comentando que ele quer voltar do 3 para o 2. É, porque está dando erro em alguns programas. Porque com o 3 agora alguns jogos dá erro, alguns programas também dá erro. É, não deve ser por causa do Service Pack, né? Talvez coincidência, alguma outra coisa que ele esqueceu de comentar. Não, com certeza não é por causa do Service Pack que está acontecendo isso. O que acontece às vezes é arquivos que você baixa na internet, ele vem como bloqueado. Aí tem que ir lá nas propriedades do arquivo e desbloquear o Service Pack 3. Ele faz isso. Ele é aprimorado um pouco mais a parte de segurança do Windows. Beleza? Vamos lá para a saideira? Saideira tem uma rapidinha aqui, que eu roubei do Ayrton. O Guilherme Verardo, que não fala de onde é que é, ele aqui, assiste sempre quando posto o programa, que na minha opinião é de linguagem simples, prática e acessível. Ele gostaria de saber se existe algum programa para o Windows para editar o arquivo FLV, que seja grátis. Aí tem o site aqui, flvjoiner.com, que aí lá ele vai encontrar um editor gratuito para baixar. Beleza, então. Valeu, Rodrigo. E se você quiser encontrar as respostas das dúvidas que a gente respondeu aqui no programa, é simples. Acesse o nosso site. O local é o link Help. No menu superior, na página principal do RARsoft. Você pode conferir e comentar. Anderson, agora tem prêmio pessoal de casa. Tem, Ayrton. Agora a gente vai sortear um antivírus AVG. Quem ganhou foi a Janaína Carla da Silva, de Paulista, de Pernambuco, e assiste a gente pela TV Nova. Ela disse o seguinte, o RARsoft tira muitas dúvidas sobre qualquer problema. Não perco nenhum domingo, pois é nesta área que desejo atuar. Valeu, Janaína, valeu todo mundo lá de Pernambuco, de Recife, Olinda, enfim, que acompanha a gente pela TV Nova. E agora espera aí, que depois do intervalo tem mais RARsoft para você. E agora a gente vai fazer.